E o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS vai ser antecipado de novo e eu posso provar. Por isso, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês sem enrolação. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista e previdenciário há mais de 15 anos, sócio aqui do escritório, Magalhães e Moreno Advogados, e bora entender isso aí. Gente, não é novidade pra ninguém que o 13º salário tem que ser pago agora, até 30 de novembro, metade do valor do salário de vocês, no caso aí do benefício, e a outra metade até o dia 20 de dezembro. Isso todo mundo sabe, todo ano é assim. Mas isso pra iniciativa privada, pra quem é CLT, pra quem recebe um benefício do INSS, uma aposentadoria, uma pensão ou algo do tipo, a regra era a mesma, sempre foi. Mas virou uma moda de uns 3 anos pra cá do governo antecipar isso, pagar antecipado, tá? Isso começou muito agora com a pandemia, aí o governo, ah, já que eu vou ter que desembolsar isso no final do ano, vou adiantar esse dinheiro pros aposentados ali, porque aí são 30 milhões de pessoas que recebem o 13º do INSS, e aí a gente movimenta a economia, já adianta o dinheiro pra eles. Então, é uma medida meio política, né, eleitoreira, que já começou, tem no outro governo ali, no governo, acho que se não me engano, do Bolsonaro, e agora no governo do Lula ele se mantém. Então agora em 2024, você que é aposentado, já recebeu o seu 13º em abril e maio, certo? Em outros anos, foi pago em maio e junho, tá? Pô, Danel, então tá chegando o 13º? Estamos em novembro? Não, não tá chegando, porque eu já recebi, vocês já receberam adiantado. Quando eu falo que tá chegando, é que provavelmente ano que vem o governo vai antecipar de novo, então já tá quase que chegando, tá? Então em 2025, o 13º vai ser pago, era pra ser pago em dezembro e novembro, e provavelmente vai ser adiantado. Pô, Danel, já tem a data? Ainda não tem. Vai ser antecipado? Não sei, não vou mentir pra vocês aqui e dizer que vai. Eu acho que vai, porque já virou moda, né? O governo vai ali de uma forma de agradar, ah, toma aqui, tô antecipando, dando uma ajuda pra vocês, tá? Quando? Talvez seja abril maio de novo, talvez maio, junho, né? Não sabemos, mas eu acredito sim que vai ser antecipado, e vocês quiserem saber, eu vou trazendo aqui a novidade, conforme essas informações forem chegando lá de Brasília, mas pra isso, se inscreve no canal, porque aí toda vez que a gente postar um vídeo sobre esse assunto, vai aparecer pra você, você vê se é de seu interesse, clica e você vai ficar sabendo ali dos seus direitos, de quando você vai receber esse dinheiro, que é direito de vocês. Então era isso, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho